Vocês pediram e nós atendemos! Promoção prorrogada, pessoal! Usando o cupom de desconto no www.espaçopesca.com.br 10% de desconto em toda a lógica. Cupom, código PG. Corre lá! Promoção válida até 10 do 4, hein, pessoal? Prorrogado até 10 do 4. Vocês pediram nas lives e nós atendemos! Então, vamos lá, pessoal! Como é que faz para você usar o cupom de desconto, o código PG? É bem simples! Você vai lá no www.espaçopesca.com.br Loja que eu faço com muito carinho de pescador para pescador e você vai fazer sua compra normal, tá? Vamos escolher aqui uma isca artificial e uma vara, só para dar como exemplo, né? Vamos pegar aqui, então, ó... Vamos pegar um na camarão aqui, ó... Vamos pegar um na camarão, só para ter uma ideia. Vou colocar aqui, comprar. Você pode escolher a quantidade também, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó... Iscas artificiais, eu coloquei no carrinho, tá vendo? Automaticamente, toda compra que eu faço, eu vou para o carrinho. Depois eu posso continuar comprando. Vamos pegar aqui um plug de meia-água. Escolhi aqui um plug, só para você ter uma ideia. Vamos pegar aqui uma Cruel, ó... Cruel. Vai ter todas as cores. Aí eu vou querer uma dessa cor aqui, mais uma dessa e uma dessa. Eu vou colocar comprar. Quando eu coloco comprar, aperto o botão comprar, automaticamente ele vai para o carrinho, né? Aqui está um CEP, esse fictício, está aqui, ó... Já escolhi o transportador já de log, de 5 a 6 dias úteis. Vamos pegar uma vara aqui agora. Vamos pegar uma vara aqui, só para a gente completar o carrinho, para vocês terem uma ideia como é bem simples, bem simples mesmo, tá? Vamos pegar aqui uma vara. Vamos pegar a Angler, que é a vara que chegou material novo da Angler. Lançamento aí, 8 libras. Que eu acho muito, muito bacana. Coloquei lá no carrinho. Para você ter um, coloquei comprar. Vamos lá. Aí você vai colocar aqui o teu CEP, né? Eu coloquei já esse CEP aqui. Coloco atualizar. Ele vai me dar aqui o... Digamos que você tem outro CEP. Ele vai me dar o transportador. Eu escolho aqui, ó... De 6 a 7 dias e tal, qual que eu quero. Apareceu essas duas opções de transporte, porque tem vara. Vara é transportadora, né? Nunca vai pelo correio. Se eu tirar a vara, tem a opção também dos correios. Então, está dando aqui uma compra de R$ 327,50. Aqui. R$ 327,50. Com o CEP. Aí tem aqui o frete. A soma total está de 3, 4, 5, 4, 4. Aí tem aqui embaixo, cupom de desconto. Eu coloco aqui, ó... PG. Aplicar cupom. Automaticamente, sobre a sua compra aqui, ó... Vem aqui os 10% de desconto, tá, pessoal? Sua compra cai bastante. Com esse valor aqui que deu, eu posso finalizar a compra. Escolher pagar aí com cartão de crédito. Parcelar isso em 4 vezes. E se eu for pagar à vista, no boleto, no Pix ou na transferência bancária, eu ainda tenho aí mais 5% de desconto, tá? Automaticamente. Então, é bem simples. Você coloca aqui no espaço cupom de desconto, você coloca PG. Automaticamente, você tem aí os 5% de desconto. Para isso, você tem que montar o seu carrinho antes. Escolher os seus produtos. Calcular o seu CEP. E aí, depois, sim, você coloca aqui o cupom de desconto. Tá, pessoal? É bem simples. Aproveita. Promoção sensacional. 10% de desconto de aniversário aqui da loja Espaço Pesca. Tá bom, pessoal? Um abraço. Gostou, né, pessoal? É bem simples, bem facinho. Não tem segredo. Aproveita. Super promoção usando o cupom de desconto PG lá no site www.espaçopesca.com.br O site, pessoal, o link do site, tá aqui na descrição do vídeo. E vou deixar também afixado no primeiro dos comentários. Aniversário do Espaço Pesca, pessoal. Aproveita. Um abraço. Valeu! E aí E aí E aí E aí